Vir para o Canadá não é um trabalho tão simples assim, né? Imagina que se para mudar de casa requer um planejamento, imagina mudar de país. Então requer mil vezes mais planejamento. Sem contar com as inúmeras regras que existem, inúmeros detalhes específicos. Nossa, e para vir para o Canadá então ainda vai ser muito mais detalhe. Mas isso não pode te desanimar, sabe por quê? Porque o seu desejo de se mudar continua. Só que enquanto você não vem, enquanto você não chega aqui, a sua vida no Brasil não pode parar. Não dá para parar as suas atividades, o seu trabalho, os seus afazeres em função desse projeto. Até porque se você para com as suas funções diárias, a sua vida não acontece para vir para o Canadá. Mas mesmo assim, você está cheio de informação retirada da internet. E isso faz com que você fique perdido, que você se sinta totalmente sem caminho para seguir. Não sabe nem por onde começar, muito menos como chegar aqui. Mas olha só, eu sei exatamente o que você precisa. Você precisa de realmente alguém que te oriente com propriedade. Alguém que te diga a verdade, mesmo que doa. Ou até mesmo que seja dura ou que vai passar mais tempo para você realizar. Mas você precisa mesmo de honestidade. Você precisa de alguém que te diga, por exemplo, como escolher província, os critérios, como analisar a empregabilidade, o caminho mais seguro que você deve seguir. Você precisa de alguém para te mostrar as possíveis dificuldades, para que você consiga enfrentar e diminuir ao máximo que puder. Eu vou te ensinar tudo isso a partir de amanhã, na Semana Canadeira. São aulas gratuitas que você irá ver uma luz no fim do túnel. Cadastre-se agora mesmo e vamos participar dessa comunidade canadeira maravilhosa. Vejo todos vocês amanhã.